Hello Crisopones, aqui é a Laura Melipelial com mais um vídeo de tópico aqui no canal e hoje o vídeo é sobre tipos de pessoas no supermercado O número 1 é aquela pessoa pão dura que é aquela pessoa tão pão dura, mas tão pão dura que ela sempre quer levar as coisas mais baratas não importa o que seja, ela sempre quer levar o mais barato Mãe, 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 olha esse cupcake, mãe, mãe, por favor, compra, mãe Ai, ele parece tão delicioso Ai, filha, por que você quer um cupcake grande e caro desse, sendo que você pode ter um bolinho de fubá delicioso? Mãe, esse troço é minúsculo e ruim e pior Ele é só 10 centavos mais barato do que esse cupcake Isso no seu ponto de vista No meu ponto de vista, esse cupcake é mais caro do que esse bolinho de fubá Que é nutritivo e barato Nossa, mãe, você é muito pão dura mesmo O segundo tipo é aquela pessoa que já vem no supermercado com fome e compra tudo que vê pela frente desesperadamente Vamos ver o que eu posso levar a gente Olha esse sorvete Olha esse brownie Parecem ser deliciosos Olha esses doces, eu quero tudo pra mim Vou usar o que tem aqui Ah, leite Que susto de leite Hum, não Mas eu não tô nem eu, tô com fome Hum, acho que isso aqui já tá bom Olha essas frutas Hum, olha essa pizza Vou querer ela também Agora Esse terceiro tipo dá muita raiva e frustração Que é aquela pessoa que só vai no mercado pra ficar batendo papinho com caixa Enquanto as outras pessoas da fila tá querendo ali passar as compras Ela fica ali umas duas horas só batendo papinho Ai, ela ainda tá aí Sim, já faz duas horas Menina, os ovos tá muito caro No mercado ali da esquina tava baratinho Senhora, vai ser dinheiro ou cartão? E essa quarentena, hein? Ai, tá deixando todo maluco Ai, sabe aquele fulano ali que mora ali na esquina? Ele tá com suspeita, é? Tá mó doideira esses casos Ai, senhora, eu já perguntei mais de 20 vezes É dinheiro ou cartão? Ah, quase que eu me esqueço Eu vou ali rapidinho, tá? Ah, eu quase me esqueço de pegar álcool em gel Muito bem, o resto da fila pode prosseguir Voltei Nossa, álcool em gel tá caro Ah, isso me lembra de uma vez que... Vamos pro próximo, já que tamo vendo que ela não vai sair daí tão cedo Vamos ver o que tem de brownie Ah, olha esse brownie 9,99 Nossa Opa, 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 deixa eu apresentar, né? Ah, desculpa O quarto tipo de pessoa no supermercado é aquela que fica olhando, 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 olhando E no final não compra nada Nossa, olha esse dante Olha a cobertura de morango, que chique Ah, quando eu recebi eu compro Nossa, e esse sonho então? É, senhora, por acaso você vai comprar alguma coisa? Ah, não, 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 não Eu só tô olhando mesmo, eu já tô indo, tchau Aff O quinto tipo de pessoa é aquela que arranja treta por qualquer coisa Principalmente por aumento de preço Hum, vamos ver No total deu 12,99 O que é que 12,99 que nada da última vez que eu vim aqui Tava 12,98 Ah, já deve ter um tempo da última vez que você veio aqui Porque o preço deu uma aumentadinha Bom, pois eu exijo que você conserte esse erro agora Senhor, você sabe que está causando treta só por causa de um centavo, né? Ah, quer saber? Eu nunca mais volto aqui, tá? Tchau O sexto tipo de pessoa no supermercado É aquela que traz os filhos, mas que os filhos ficam fazendo bagunça Agora um pequeno aviso da sua amiga Laura aqui Se você é aquela criança que a mãe ou o pai leva no mercado e você fica fazendo bagunça Sério, para Porque além disso ser muito feio Isso também é um pouco chato para as pessoas que estão no momento Mamãe, 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 mamãe O que foi, Sweet Bell? Eu e a Toilet, Valvet, a gente pode ver ali os sorvetes Ai, tá Vocês podem ver, só fiquem quietinhos, por favor Yay! Eu duvido você pegar esse sándwich e jogar na cara daquela menina ali Desafio aceito Ai, pronto, eu consegui E lá vai Filha! Valvet, por que você fez isso? Ai, você precisa aprender a controlar as suas filhas Assim que a gente chegar em casa, as duas vão estar de castigo Mãe, 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 mãe Compre esse brownie, por favor Ai, não, filha, tá muito caro Ai, mas eu quero, eu quero Eu quero esse brownie Eu quero Acho melhor a gente sair de perto É, olha só como essa criança é birrenta Senhora, você pode, por favor, pedir para a sua filha parar de chorar E sair espantando os clientes Ah, claro, sem problemas Ai, olha aí o que vocês fizeram Repetindo É sério, por favor, não façam isso Agora, o oitavo, tipo É aquela pessoa que não deixa o atendente em paz Que fica perguntando o que é isso, onde tá aquilo, não sei mais o que Então, vai ser com dinheiro ou cartão? É, eu vou levar com cartão Hum, boa escolha Ô moça, ô moça, ô moça Ai, rapidinho Ô moça, o que você quer? Essa torta aqui é feita do quê? Ai, é feita de maçã Tem certeza que não tem nenhum amendoim aqui dentro? Ai, sim, eu tenho certeza Ah, valeu Tudo bem, agora eu vou voltar Deu 15 e 60 a sua compra Hum, tudo bem Rapidinho que eu vou Ô moça, ô moça Ai, eu já tô indo O que foi agora? Onde ficou sabão em pó? No corredor número 3, estante 4, perto das esponjas Ah, obrigada Eu vou pagar com cupom de desconto Hum, ok Ô moça Ai, você pode esperar um minutinho? O que é agora? Onde é que tem pipoca de micro-ondas? Ela tá aqui, ó Ela tá aqui Só me deixa em paz Pelo amor de Deus Agora, o último tipo Sim, infelizmente chegamos no final da nossa lista Bom, voltando no assunto O último tipo de pessoa no supermercado É aquela que quer pagar com tudo Menos com dinheiro Deu 34,70 a sua compra Vai ser com dinheiro ou cartão Nenhum dos dois Eu vou comprar com Cupons de desconto Ah, tá bom Tenha um bom dia Obrigada Ai, sou eu de novo Eu gostaria de saber Quanto custa esse sundae? Deu 150 Nossa, tá caro Hum, vocês aceitam ticket de alimentação? Senhora, por favor, diga que isso é brincadeira Ah não, eu tenho 200 reais em ticket de alimentação Então, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se nesse vídeo não tiver os comentários Comente lá na comunidade do canal, tá? Porque eu quero muito que vocês comentem Algum mistão Não era bem Digamos, impressionante Que aconteceu com vocês De alguma vez que vocês foram no mercado Deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações E compartilhe esse vídeo Com seus amigos e familiares Tchau Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau